Oi, tudo bem com você? Eu sou a Nath do canal Nath Roo e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre como é ser professora e como ser professora ou professor. Tô com o lápis aleatório aqui na mão porque eu tava escrevendo ali meu roteirinho mas é isso gente, não estranhe que tem o lápis da minha mão. Enfim, eu queria um pouco falar sobre isso por alguns motivos o primeiro deles é porque eu amo ser professora, o segundo deles é porque eu amo a licenciatura, eu amo a faculdade de letras e o terceiro deles é porque eu quero treinar todas as pessoas do mundo a serem professores aí a gente tem esse problema aí, né? Porque não vai ter outra profissão, vai ser todo mundo professor brincadeira, mas se você tá aqui é porque você deve querer ser professor ou professora, né? ou é meu aluno ou não sei, mas então já vou começar falando pra você, é a melhor profissão do mundo, tá? Mas assim, é a melhor profissão do mundo e tem muita responsabilidade. Na verdade, gente, toda profissão tem muita responsabilidade toma aí essa bomba, essa novidade. Mas ser professora demanda muita responsabilidade mesmo e aqui eu queria conversar um pouco sobre isso por alguns motivos. E aí, tá, vamos lá Quais são as responsabilidades de um professor ou e de uma professora? Nossas responsabilidades são nós temos que formar alunos na verdade, a gente tem que formar estudante, porque alunos eles já são, né? tá ali na sala de aula aluno mas a gente tem que formar pessoas críticas pessoas que pensem ativamente, não só passivamente o que é pensar ativamente, não é mesmo? é não só receber o conteúdo ali, iluminado do iluminado professor, iluminado professora receber tudo e falar tá ok e seguir a vida gente assim o mundo continua bosta desculpa a gente precisa de gente que pense a gente precisa de pessoas que queiram tornar o mundo um lugar melhor e assim, pensem em benefício de todos se possível não é mesmo? pra que realmente seja o mundo é melhor não a casa dessa pessoa unicamente então assim, obviamente que eu tenho eu acho que os professores eles têm um objetivo muito forte de passar tal conteúdo pra que os alunos consigam crescer na vida e enfim entrar pra universidade se especializar em uma profissão conseguir mais dinheiro ter uma boa vida assim, vida tranquila e tudo mais isso é um ponto importante mas aí a gente pensa individualmente quando a gente pensa no coletivo o impacto da educação ele é muito maior porque aí a gente não tá falando de melhorar a vida de uma pessoa a gente tá falando de melhorar a vida de uma geração de toda uma sociedade e aí gente eu não quero fazer botar a capa de uraína aqui não mas eu realmente acredito que a educação ela muda muita coisa na nossa sociedade é tanto o jeito como a gente se relaciona com os outros porque assim por mais que a nossa família ensine bons modos como respeitar ter empatia pelos outros e tudo mais é na escola que a gente se depara com os maiores confrontos e aí a gente tem os maiores sucessos e também os maiores fracassos do início da nossa vida isso marca muita gente psicologicamente falando e aí vem o professor e a professora que pra mim são muito mais do que facilitadores ou instrutores que só tão ali sabe você poderia pegar o conteúdo num livro ficar lendo assimilar tudo e acabou e ele tá ali só pra facilitar e eu não acredito nisso eu acredito que enquanto professor e professora você tem que estruturar aquela micro sociedade que é a sala de aula de uma maneira em que todos consigam aprender conteúdos e também que eles consigam se formar enquanto pessoas com um bom caráter e pra mim a definição de bom caráter é respeitar o limite dos outros e saber colocar os seus é saber argumentar é saber criticar criticar a si, criticar o outro com limites uma crítica construtiva não crítica simplesmente por pura inveja ou por autodestrução sabe de ficar falando ah, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu tirei nota tal não, é cara tirei essa nota como eu melhoro e isso na vida assim é o jeito como você olha a vida sabe acredito que poxa às vezes você tá triste tudo bem você não dar uma aula super sorrindo mas se toda vez que você entrar em sala de aula você tiver emburrado, emburrada cara feia irritação é sempre isso que você vai passar para os seus alunos é sempre isso que eles vão absorver sabe é porque eles ainda estão nesse processo de conseguir impor limites de conseguir entender que o que é do outro não é dele a raiva do outro não precisa ser a dele ou a dela então e tá no papel do professor conseguir mostrar também um pouco desses limites sabe é porque é ele quem tá ali na linha de frente da sala de aula é e então é por isso que eu acredito muito nessa coisa paulo freiriana de que não se faz educação sem amor gente isso aí eu não acredito não acredito porque se tu não ama gente se tu não ama ser humaninho eu sei que às vezes dá ódio de gente que às vezes faz umas coisas que tu fala cara nem acredito que é ser humano mas assim sim é ser humano e se tu não ama gente se tu não ama humanidade cara a sala de aula eu realmente não acredito que seja um lugar pra você não tô falando isso de maldade várias profissões estão aí na verdade assim acho que tudo que a gente faz a gente tem que fazer com amor e acho que todas as profissões deveriam ser bem pagas e tudo mais eu entendo tudo isso mas não é nem salário que eu tô falando aqui sabe mas aí a gente entra nesse ponto salário né que a gente tá falando sobre ser professor né e aí eu acho que o salário é um ponto a se pensar porque a gente sempre fala que salário de professor é horrível e nem sempre é mas muitas vezes é e assim muitas vezes quando não é vem de um salário muito bom do estado por exemplo ou um salário muito bom às vezes até federal e às vezes fica alguns meses sem receber problemático porque a conta vem mas assim uma professora me fez ver por uma perspectiva que eu queria trazer um pouco aqui pra vocês que é várias outras profissões e vários outros profissionais que também trabalham para o estado que também trabalham numa universidade no caso federal e tudo mais então trabalham pro governo federal vários desses profissionais de outros setores também ficam sem receber um tempo e isso é absurdo vamos lá incontestável mas não é só o professor ou a professora então mas assim quando acontece a gente tem que ir pra rua tem que protestar porque é o nosso direito e tudo mais não tô dizendo nada em relação a isso só tô dizendo que eu não acho justo mas ok desanimar da profissão por causa de salário nesse momento é mas por outro lado sempre os professores que vão ganhar mais e geralmente são nas universidades ou nos institutos federais por exemplo Pedro II aqui no Rio Cefete o IFRJ que antigamente era Cefetec então esses institutos federais eles pagam muito bem mas é isso às vezes tem tem salário que atrasa nem sempre tem um bom plano de carreira mas geralmente são os melhores planos de carreira então e assim é isso vários lugares também pagam bem mas muitas vezes a realidade principalmente início de carreira é o professor trabalhar em duas, três escolas correndo de um lado para o outro para conseguir ter um salário que dê conta de uma vida ok essa é a maior parte da realidade vamos lá e aí você tem que pensar sobre tudo isso porque talvez você passe por isso um tempo ou você tem que estudar para um concurso e aí estudando para o concurso você consegue ter um salário fixo que de vez em quando pode atrasar tipo a prefeitura de Caxias aqui no Rio de Janeiro paga muito bem mas atrasa com muita frequência e aí a gente tem esse problema aí porque o que adianta você ganhar muito bem mas ficar três meses sem receber complicado e aí são coisas que você com certeza tem que levar em consideração mas assim não desanime tem vários colégios que pagam muito bem também e geralmente isso exige especialização mestrado doutorado conseguir trabalhar numa universidade federal gente doutorado e assim você pode conseguir a bolsa de mestrado você pode conseguir a bolsa de doutorado elas não são tão altas eu acho que elas giram em torno de mil e quinhentos dois mil então né é um pouco complicado então talvez você tenha que trabalhar enquanto faz mestrado o que é muito rolê tá mas assim dá pra dar conta só que você precisa de oportunidade e tudo mais na própria faculdade você também tem bolsas tá durante a graduação de licenciatura ou qualquer outra graduação você consegue bolsas da CAPES e tudo mais pra fazer pesquisa tem projetos de iniciação a docência então você pode pesquisar junto a um professor ou professora e tudo mais e você consegue ganhar bolsas de tipo entre 300 e 500 reais as bolsas que giram em torno de um ano mais ou menos então também é uma oportunidade na faculdade mas assim então você consegue ser professor e ganhar um dinheiro ganhar um dinheiro durante a faculdade também porque eu acho difícil gente de conseguir emprego hoje em todas as áreas não vou mentir todas as áreas estão sei lá não sei se saturadas mas assim realmente não está fácil conseguir emprego ainda mais um emprego que pague bem mas minha dica é pra no início da graduação da sua licenciatura manda monitoria pra vários lugares sabe tipo manda seu currículo pra ser monitora monitor em colégios grandes e tudo mais tenta a iniciação da docência que será num colégio público no seu estado tenta bolsa tenta um monte de coisa pra conseguir dinheiro e conseguir experiência no seu currículo porque isso vai facilitar muito quando você estiver formada ou formado você conseguir um empreguinho nice tá além disso óbvio seja um bom profissional seja um bom estudante essas coisas que assim ok isso aí é o óbvio né e enfim é isso essas são as minhas considerações sobre ser professora então não seja professor de rolê entenda a responsabilidade antes de pegar uma aula ou pegar uma turma inteira é porque ou de escolher a profissão na faculdade mesmo porque é uma responsabilidade grande a gente é dar aula e às vezes você olha tipo nossa mas esse professor essa professora dá 20 horas por semana de aula tipo eles só trabalham 20 horas não gente planejar aula demora muito planejar aula com boa didática demora muito mais entendeu planejar links fazer aula aqui ah gente malabarismo aqui para o aluno poder aprender para a gente conseguir construir esse conhecimento juntinhos gente demora muito então assim acorda né não é sabe aquilo que você trabalhar você vai trabalhar o dobro em casa entendeu ou numa cafeteria mas aí exige dinheiro né então é melhor em casa mesmo essa fica a minha dica e inclusive estou pensando em fazer tour aqui da escrivaninha nada havia falar disso agora mas enfim tenha uma escrivaninha ou uma mesinha para estudar porque ajuda muito saiba também que você vai ter um cronograma muito apertado para cumprir então assim ao mesmo tempo que você vai querer levar um monte de coisa você vai ter pouco tempo para levar um monte de coisa e isso vai te sufocar a vida entendeu então assim se você trabalha em colégio eu acredito que seja mais fácil de trazer coisas de fora elementos de fora para conseguir trabalhar com o assunto dado em aula mas é muito complicado quando é em curso por exemplo porque o cronograma é muito apertado e você tem que seguir aquilo ali e tudo mais eu tento trazer umas brincadeirinhas e tudo mais até música esporadicamente mas brincadeira e tudo mais porque acaba sendo um pouco mais fácil e mais dinâmico de conseguir produzir como eu dou muita aula para adulto música nem sempre cola geralmente as pessoas ficam meio que ok então mas eu já dei uma aula com música que foi muito muito boa então depende muito do seu público mesmo e aí eu já tenho um vídeo sobre didática então dá uma olhadinha eu vou deixar aqui no box e aí você vê é isso eu posso falar mais sobre ser professora mas eu acho que eu queria ressaltar esses pontos que é muita responsabilidade é muito amorzinho é lindo quando um aluno seu fala que poxa cheguei a essa conclusão porque a gente estava tendo aquela aula ou consegui ir bem numa entrevista de emprego porque a gente teve essa aula aqui e sabe essas coisas dão quentinho no coração fazem valer a pena cada hora planejada ou hora corrigindo o trabalho mas e gente passem o trabalho para os seus alunos tá é isso sem querer cagar regra aqui mas assim acho que esse que é o certo gente porque eles precisam minha bateria tá acabando mas enfim porque eles precisam praticar o que eles estão conhecendo o que eles estão aprendendo ali então a gente tem que passar trabalho para ver se está tudo ok mesmo e aí você vai passar muitas horas corrigindo muitas horas preparando e depois muitas horas corrigindo o que você preparou mas é isso vale a pena gente vale muito a pena se você tiver alguma dúvida sugestão qualquer coisa deixa aqui nos comentários ou pode me seguir no instagram porque pela DM as vezes fica mais fácil ou mais íntimo e você prefere porque fica com vergonha de publicar para um monte de gente curte esse vídeo dá um like e se inscreve no canal porque eu sempre vou estar falando aqui de dar aula e de licenciatura porque são as coisinhas que eu amo é isso vamos dar aula com responsabilidade a formação do professor ela sempre se dá em três pilares que são formação universitária estudos prática que é a prática docente dar aula dando aula e a terceira é através de pesquisa e a gente pode começar a dar aula em qualquer uma das três então assim se você não tem licenciatura você pode começar ali na prática estudando através de livros vídeos no youtube sabe mas o importante é que você estude o ideal é fazer licenciatura gente porque eu acredito realmente que a gente aprende muito lá pelo menos essa é a minha visão mas esse não é a única forma de aprender aprender a gente aprende por vários lugares ainda mais hoje em dia com o mundo tão globalizado o importante é que você consiga até analisar suas próprias práticas docentes e conseguir dizer poxa isso funcionou isso não funcionou e aí você consegue começar sua docência dali sabe e não dar aula como se estivesse passando conteúdo porque aí não interessa se você tem faculdade se você não tem se você faz isso eu não acho que você está sendo assim um profissional ideal sabe dentro do meio da educação e essa é a minha visão é a visão que eu compartilho de vários outros pedagogos e professores mas nem todos pensam assim é importante dizer que nunca na vida todo mundo pensa igual essa é a minha visão e não o certo do mundo então você tem todo o direito de discordar e deixar embaixo claro se você discordar se concordar também comenta mas é sempre respeitando a visão de todos tá bom é isso um beijo e até a próxima é isso Obrigado.